Belezinha, então sejam todos bem-vindos, começando em alto e bom som a nossa live de domingo. Vai falando pra mim como que tá o áudio, tá belezinha? Tá tudo tranquilo, tudo na moral, tudo numa nice. Muito prazer galera, DJ Gilberto é o bicho, a partir de agora então, damos início a nossa live de domingo. Começando bem devagarinho pra entrar no clima, vai falando aonde que você tá vendo o Giba. Vai compartilhando, mete o dedo e compartilha. Música 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 Deixa eu aproveitar e falar um negocinho pra vocês aqui que é muito importante, tá bom? É muito importante mesmo. A partir de agora a gente tá entrando numa nova pegada de fazer live. Como vocês podem perceber, quer ver? Eu vou pedir aqui. João Pedro, coloca a câmera 2 aqui pra mim, fazendo um favor. Só pra galera entender, tá vendo a jogada? A gente tá fazendo de uma maneira diferente a live. E muita gente fala assim, Giba, essa ideia sua que limita as pessoas não é verdade. E eu provo que é verdade. E o programa, ele limita sim o alcance da gente. Então a gente tá começando praticamente do zero. O que que eu preciso que vocês me ajudem? Que vocês compartilhem muito. Compartilhem. Curta bastante, porque não é a mesma coisa do jeito normal que a gente tava fazendo, que era pelo celular. Pelo celular é outra coisa. Se eu tivesse transmitido agora pelo meu celular, eu já tava aqui com umas 500 pessoas comigo. 400, 500 pessoas. É muito rápido. Mas a gente vai entrar nessa pegada, porque temos patrocínio, a gente vai começar uma nova, né? A gente vai começar uma nova pegada aí, né? Com nossos patrocinadores, inclusive, já vamos mandar um abraço aí pro amigo Otávio aí, ó. Rei do Tereré tá na área já, entendeu? Obrigado aí pela presença. Então, é tudo um começo. É tudo um começo. Bota o Rei do Tereré na tela aí, ó. Pra você seguir lá no Instagram, arroba Rei do Tereré. Belezinha? Então, o que que vocês têm que fazer? Compartilhe muito. Compartilhe uma, compartilhe em grupos de WhatsApp, compartilha em grupos do Facebook. Manda pra galera aí dos grupos que você faz parte. Dá essa força aí, que é pra poder, né? Começar tudo de novo. Lembra daquela história? Pois é, é verdade. E aí, som. Tá baixo o microfone agora, eu aumentei, hein? E aí, som. 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 Para você que está chegando agora Então mete o dedo aí e compartilhe Um abraço aí Jovan Rocha Eliano de Souza Um salve aí Explosão de Nova Frontier I wanna be just like every Houdini I wanna be like every Houdini And be the one to make the greatest day I wanna be where no one will see me You gotta learn a lesson give and take I wanna be where loving is easy If I could go it wouldn't be a dare Cause when you look in my eyes How can you not realize That I'm a girl and couldn't give a kiss Why should I try to change me Why you never will My past comes back to chase me I won't be happy till I won't be happy till I wanna be I gotta be Like Harry Houdini I wanna be I wanna be Like Harry Houdini Like Harry Houdini Like Harry Houdini Like Harry Houdini I wanna be Like Harry Houdini Like Harry Houdini Like Harry Houdini Somebody kiss me Somebody talk me I think that's okay I like Harry Houdini A big hug Salvador Teixe ias I just walked There is my J. Cloud Música Quero que vocês falam pra mim aí, tá belezinho o áudio do microfone agora? Tá de boa, tá todo mundo meio perdido. Eu mesmo tô mais perdido aqui do que fi de rapariga em Dia dos Pais. Pensa no homem que tá perdido aqui. A ideia é você compartilhar aqui daqui a pouquinho, a gente vai pra onde? A gente vai pro... não, pra onde que a gente vai? A gente vai pro YouTube daqui a pouquinho, viu? Então pra você aí, fique ligadinho com a gente. A gente vai fazer a primeira parte da nossa live aqui no Facebook. E depois nós iremos para o YouTube. Gilberto é o bicho oficial. Então fique ligadinho aí que hoje tá meio complicado. Eu sou acostumado com aquela... só com o celularzinho aqui, né? Não com esse negócio todo aí, cara. A gente fica meio perdido, mas... Um bracinho aí... A mais queridinha... A galera gosta dessa aí. Eu falei pra vocês... A gente fica meio perdido aqui. 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 Tchau. 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 Então, muita gente está mandando mensagem para a gente aqui no WhatsApp. Jibo, o que foi, Jibo? 200 pessoas, Jibo, o que é que está acontecendo? Eu sempre falei para os meus amigos DJs, sempre, sempre, sempre. Não é que ninguém, muitas pessoas não acreditaram nisso. Trabalhar com programas de streamer é um recomeço. Quando você faz a live nativa do celular, é outra coisa. Eles entregam para mais gente. Mas, eu vou esclarecer aqui para você. Mas, Gilberto, o que a gente faz para poder mudar isso? Compartilha. Compartilha bastante. Mete o dedo aí no like. Dá uma moralzinha para a gente. Beleza? Compartilha nos grupos de WhatsApp. Compartilha tudo. Terça-feira nós temos a nossa live também, viu? Hoje a gente vai fazer até as nove, nove e pouquinho aqui. E depois nós já vamos migrar para o YouTube. Também com esse mesmo projeto. Então, eu estou pedindo com muito carinho para vocês aí, que vocês possam estar compartilhando bastante, tá bom? Deixa eu agradecer aqui, ó. Essa maratona de live começou com o meu amigo Clayton Sete, depois DJ Júlio Neto, DJ Teco. E agora comigo que a gente vai encerrar, né? Até mais tarde. Então, já sabe, né? Compartilha bastante, dá essa força e vamos para cima. Agora eu vou ficar um pouquinho quietinho. Daqui a pouquinho eu volto para poder mandar um abraço para vocês. E aí, DJ? Todo recomeço é pesado. Quem realmente curte, compartilha aí. E aí, DJ, Gilberto. E aí, DJ. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?